Você está pronta? Três, dois, um, já! Uou! Fique quieta! Aham, feito! Quase! Pronto! Mostre! Incrível! Ha-ha! Oh! Uau! O quê? Como? Lindo! Que fascinante! Uma verdadeira obra-prima! Você venceu, meu amigo! Muito bem! Oh, sim! Eu consegui! Ah! E o meu? Eu mereço muito mais! Ei! Parem com isso! Vocês querem brigar? Muito bem! Hã? Que lugar é esse? Ei! O que está acontecendo? Oh! Tão comovente! Uau! Vejam esta carinha! Oh! É pura inspiração! Desenhem! Oh! O gato? Parece bom pra mim! Vamos à criação! Ele parece saber o que está fazendo! Cuide da sua vida! Eu sei! Ficou bom! Ha! Quero dizer... Não! Que vergonha! Nunca desenhei um gato antes! Mas eu sei quem já fez! Olá! Sim! Por favor, imediatamente! Quem é? Entrega especial! Uau! Deu uma olhada nessa maravilha! Isso vai me ajudar a vencer! Não toque! É meu! Ah! Ele fará tudo o que eu mandar! Não! Não é isso! Pronto! É simplesmente perfeito! Tudo o que eu tenho que fazer é copiar! Assim não preciso pensar! Veja como é fácil! Já estou quase terminando! Está vendo? Agora alguns toques pessoais! Ele está ganhando vida agora! Você não acha? Não há nada de errado em ter uma pequena ajuda extra! Pronto! Ciúmes? Ah! Eu também preciso de ajuda! Bingo! As coisas estão ficando mais claras! Muito, muito claras! O vidro vai refletir! Fique quieto! E já posso copiar! Não preciso de uma máquina sofisticada! Pronto! Agora vamos aos toques finais! O que você acha? Super fofo, não? Ah! Oh! Vamos ver! Oh! Não sei! Ah! Você! Desculpe-me! Sim! Eu sabia! Uhul! Ah! Ah! Você poderia mastigar mais alto? Hum! Hum! Ele também? Qual é, pessoal? Ah! Espere! Meus doces! Isso era realmente necessário? Uh! A inspiração está chamando! Vamos nessa! Hum! Preciso fazer um meio círculo perfeito! Compasso ao resgate! Mas primeiro a cor! Vamos lá! A escolha é perfeita, querida! É muito fácil! Veja só essas pinceladas! Tão prazerosas! O arco-íris perfeito! Não é simplesmente mágico! Uau! Quê? Eu também posso fazer isso! E sei como! Com cordão... E tinta! Eu vou conseguir! Coloco a tinta em um prato de papel! Em seguida, coloco o barbante por cima! Confiro se ele ficou bem submerso! Retiro com cuidado! Coloco no papel, fazendo uma curva! Dobro o papel ao meio! Pressiono e, em seguida, puxo o fio pra fora! E temos um arco-íris! O que você acha? Bastante original, não? Ah! Acho que sim! Então? Muito bom! Apenas um pode vencer! E claramente o vencedor é... Bem, na verdade são vocês dois! Não pode ser! Sim! Peguei! Nós dois ganhamos! Sim! Bravo! Acho que também mereço! Uh! Vamos lá, inspiração! Faça a sua parte! Aham! Já sei! Vou combinar meus dois grandes amores! Comida e arte! Vamos nessa! Ah! O que você está fazendo? Estou criando uma obra-prima! Não vou perguntar! Fora o lanche! Oh não! Eu estou sem comida! Os armários! Vai caber alguma coisa! O que posso fazer? Espere um pouco! E sim, é claro! Oh, está vazio! Negue o que você fez! Ei! Onde está o macarrão? Aham? Shhh! Você está arruinando o clima! O quê? Preciso de silêncio! E sim, é a minha nova técnica! Acho que já terminei! Não acredito! Muito bom, não é? Bravo! É! Maravilhoso! Vou fazer um desenho bonito! Tenho um modelo perfeito! Não se mova, Patinho! Não há nada melhor do que... Uma caneta de café e um bolinho! Uh! Isso é interessante! Não consigo largar o livro! Ah! O que foi isso? Algo bateu na minha cabeça! Devo estar imaginando coisas! Ah, bem! Ei, papai! Ah, olhe para esse rosto inocente! Isso é muito estranho! Ok, eu sei que senti isso! É isso aí! Não aguento mais! Isso é cardíaco para o livro! Nem pense nisso! Pare! Não faça isso! Eu vou ficar com isso! Desculpe, papai! Deixe-me ver! O que é isso? Estou tentando desenhar o pato! Mas é mais difícil do que eu pensava! Ah! Deixe-me dar uma olhada! Ah! Já sei! Você consegue, querida! Nunca serei uma artista! Espere! Talvez eu possa ajudar! Tem um truque interessante! Veja isso! Quá, quá! O papai pirou? Não! Deixa eu te mostrar! Vou desenhar ao redor da minha mão! Assim! Agora acrescento alguns detalhes! Começando pelo bico! Agora vou acrescentar cor! Vou usar vermelho no bico! Depois amarelo para as penas! Parece bom! Estou muito feliz com isso! O que você acha? Uau! Adorei! Quero experimentar! Você consegue, querida! Me deseje sorte! Está bonito! Você conseguiu! Não! Somos artistas, papai! Ah! Hoje é o dia! Eu estava esperando ansiosamente por isso! Adoro pintar! Essa será uma obra-prima! Um dia inteiro de festa! Uau! Eu tinha perfeito pra isso! Serei apenas eu, minha vara e o peixe! Estou tão animado! Ah! Isso é ruim! Deveria ser um peixe! Ficou borrado! E vai direto para o lixo! Terei que começar de novo! Vai ser ótimo! Espera! Muito café! Preciso ir ao banheiro! Ah! Preciso de uma emergência! Você está bem? Não! E... Papai! É tão bovinho! Estou muito apertado! É melhor eu voltar pra minha pintura! Como eu posso fazer isso? A quem estou enganando? Estou me sentindo muito melhor! Papai! Me ajude! Você consegue, querida? Estou atrasado! Eu tenho peixes pra pescar! Hã? Deixa isso! Um tubo de papel higiênico! Acho que posso usar! Vou pegar! Tchau, querida! Boa pescaria, papai! Deixa eu pensar! Sim! É perfeito! É exatamente o que eu preciso! Começo apertando o tubo! Quero fazer uma dobra aqui! Agora eu preciso do meu pincel! Vou pintar a borda do tubo! Isso deve ser suficiente! Vou pressioná-lo sobre o papel! Agora já posso preencher! Vou fazer mais algumas! Quero usar cores diferentes! Agora desenho as caudas! Em seguida vou contornar com uma caneta preta! Vou acrescentar alguns detalhes! Uau! Está ficando incrível! Estou pintando peixes! Vou desenhar bolhas! Acho que já terminei! Eles ficaram pintos! Pode ser exposto em uma galeria! Ficou melhor do que eu imaginava! Nada, peixinhos! Hã? O que foi isso? Uau! Uma tempestade com tropões! Ainda bem que estou dentro de casa! Posso pintar mais! Minha pescaria está arruinada! Estou encharcado! Não peguei nenhum peixe! Foi horrível! Veja o que eu tenho! São... peixes? Quer me ajudar? Veja! Eu sou um peixe! Isso é pior do que qualquer pescaria! Essa é a vida! Lanche os seguintes! Estão vivendo um sonho! Mais batatas pretas! Entrem na minha boca! Meg, eu preciso que me... Oh! Veja que bagunça! Isso me deixa muito irritada! Não é nada demais! Nada demais? Calma, mamãe! Não posso acreditar! Desculpe! Eu estava um pouco nervosa! Você precisa limpar isso! Agora! Isso é muito injusto! Vamos acabar logo com isso! São muitas roupas! Acho que peguei todas! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! É melhor eu começar a trabalhar! Espero que a mamãe goste de arte! Mal posso esperar pra ver a cara dela! Ela vai ficar muito surpresa! Parei um laço vermelho! Agora preciso de um rosto! Vou usar as meias aqui! Elas não têm cheiro tão ruim! Em seguida, faço bigodinhos! Uau! Ficou ótimo! Uh! Peixe! Uau! Você que fez! Agora você precisa guardá-las! E não esqueça de dobrá-las! Todo mundo se acha um crítico! Quero que você expresse sua criatividade! Seja um com um artes! O que isso significa? Acho que vou fazer uma aula de matemática! Vocês podem começar! Isso não deve ser muito difícil! Vou pegar um lápis! O que o Miles está fazendo? Vou usar o pincel! Oh! Vejam só! Posso usar isso! Uau! Que incrível! Vou tentar! Mas é a pior coisa que pode acontecer! Aqui vai! Não saiu como planejei! Não vou desistir! Sei que posso fazer isso! Vamos lá! Vou fingir que é arte abstrata! Você está começando a me irritar, pincel! Ah! Minha pintura está horrível! Preciso de um pincel novo! Você está bem? Não! Nem um pincel aqui! Está embaixo dessa canhinha! Espere! Já sei! E quanto ao meu sapato? Isso não faz sentido! Nunca vou encontrar um pincel! Espere um pouco! É perfeito! Posso usar o cabelo da professora! Eu já volto! É hora de cortar o cabelo! Não faça isso, Meg! Pare! Coloque o tesouro no chão! Você precisa disso! Isso vai resolver todos os seus problemas! Agora vá! Uf! Muito fácil! O que você estava pensando? O que devo fazer com isso? Gente! Continue! O quê? Como? De verdade? Apenas faça alguma coisa! Estou muito confuso! Não consigo ficar só assistindo! Me dá! O que você vai fazer com isso? Veja! Vou virar e pressionar sobre o papel! Ele deixa um padrão! Podemos fazer mais! Use as peças separadas! Isso é muito fácil! Estou no clima! Acho que já terminei! Uou! Ficou incrível! Acho que sou um artista! É uma obra-prima! Ei! Isso é meu! Um quê? Veja o que eu fiz! É melhor eu esconder isso! É esse o agradecimento que eu recebo! Posso ver as pinturas? Vamos começar com o Miles! Bom trabalho! Enquanto a Meg... Uou! Tão colorido! Bravo! Você ouviu isso? Toca aqui! Espero que vocês usem sua criatividade! Esse é o seu modelo! O que é aquilo? Não tenho a menor ideia! É uma borboleta! Agora estão vendo! Vamos começar! Vou usar um lápis! Aqui vai! Preciso pensar mais! Ah! Já sei! Isso é difícil! Não sei por onde começar! Uau! A Meg está indo bem! Isso me deu uma ideia! Vou começar pelas asas! Uau! Sou um talento! É melhor eu colorir! Hã? Onde estão os meus lápis? Isso é tudo que eu preciso! Uh! Vou usar os da Meg! Tenho certeza de que ela não se importará! Vamos nessa! Vai ficar muito colorida! Não se preocupe comigo! Estou gostando disso! Está perfeito! É a borboleta mais bonita do mundo! O contorno está pronto! Hã? Isso é estranho! Meus lápis desapareceram! Uh! Fique tranquila! Espere! Esses lápis me parecem familiares! Eles são meus! Ah! Não! Eles são meus! O tempo está se esgotando! Como você pode, Claire? Talvez eu tenha alguns mais na minha mochila! Reca! Papel de bala! Espere um pouco! Isso é o que eu estava procurando! Vou fazer um bom trabalho! Usando esses pastéis! Vou cortar um pequeno pedaço! Isso deve ser suficiente! Agora esmago! Estou pronta para colorir a minha borboleta! Vou começar pela asa! Vou trabalhar até o fim! Chega de azul! É hora de trocar de cor! Vou continuar em camadas! Estou com um bom pressentimento! Vai ficar linda! Isso deve ser suficiente! Uou! Deu uma olhada aqui! O resultado está perfeito! Eu não esperava por isso! O tempo acabou! Podem mostrar suas borboletas! Aqui está! Espero que você goste! Oh! Excelente trabalho! Eu sei! Muito bem, Claire! E quanto a você, Matt? Isso aqui é uma borboleta! Eu adorei! Uau! Você ouviu? Não seja malvada! Acho que está tudo bem! Uau! Olha para essas árvores! Olha para essas árvores! Tão majestoso! Uau! Como essa planta foi parar aqui? Uau! Nossa, quanta grosseria! Essas folhas são perigosas! Mas há tanta beleza! Aposto que consigo representá-la! Primeiro preciso tirar as folhas! Nossa, tem muitas! Só mais algumas! Pronto! Muito bom! É agora que as coisas ficam interessantes! Que cor devo usar? Pretinho básico, querida! É a cor mais misteriosa! É isso aí! Nada mal! Pronto! Vamos lá! Que sensação boa! Uau! Ficou bem legal, né? Muito melhor do que pincelada sem graça! Dá para sentir a angústia só de olhar, né? Oh, sim! Essa técnica é incrível! Selvagem, assim como essa floresta! Mais uma! E é assim que se faz! Espero que as pessoas gostem! São simplesmente mágicas, não são? Super aleatório, mas perfeito! Talvez seja a minha melhor peça até o momento! Mas deixarei que eles julguem! E parece que eles entenderam! Muito obrigada! Parabéns! Muito bem! Está ficando muito bom! Só mais um pouco aqui... Ei, mamãe! Mamãe! Ela está ocupada! Já sei! Está ouvindo isso? Não? Ah, que tal isso? Sim! Ah! Pronta? Está ouvindo isso? Ah! Ela não quer usar as orelhas? Vou experimentar outros sentidos! Ela certamente sentirá isso! Pense rápido, mamãe! Uau! Na mosca! É isso doeu! O que é isso, afinal? Lixo? Não fui eu! Hum... Não vou desperdiçar isso! Vamos fazer bom uso dele! Viu? Uma tela brilhante em branco! O tamanho perfeito pra essas peças! Agora desenhe rabiscos divertidos em toda parte! Muito bom! Em seguida, pinte o fundo! Vire-as! Agora dá pra ver o papel alumínio! Não se esqueça de virar todos! Perfeito! Próxima etapa, pintar! Estou dando pinceladas rápidas! Agora traga uma nova cor! Uau! Fantástico! Um mar de peixes! Elas brilham como escamas de verdade! Muito legal, né? Ainda falta alguma coisa? Vamos ver! Tenho muitos pincéis! Este aqui... Ou talvez este... Acho que preciso de uma pausa! Ufa! Hum... 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 Ah! Ok! Oh! O que foi isso? Minhas garrafas estão se acumulando! Credo! Que desperdício de plástico! Talvez eu possa reciclar! Há muitas possibilidades aqui! Pelo menos eu acho que sim! Pegue cuidadosamente uma lâmina afiada e retire a parte do meio! Pronto! Ainda bem que tenho muitas! Mas elas precisam de um pouco de cor! Tenha paciência! Isso pode demorar um pouco! Mas é tão satisfatório assistir, né? Vire! Ainda não terminamos! Mais cola quente! Cole este papel enrolado! E pronto! Terminamos! E pensar que eram tampas de garrafa! Ok, pincéis! Montar! Chega de bagunça nesse estúdio! Adoro um bom truque de organização! Pronto! Tudo arrumado! Já sei qual pincel vou usar! Hum... Talvez eu queira um menor! Ok, vamos lá! Certo! Próximo! Preciso de mais! Sim! É brilhante! Não é uma maravilha estar aqui! Estou sentindo esse ar puro? Sim! Super puro! Posso te pedir uma coisa? Dá pra fazer um artesanato comigo? Artesanato? Ok! Já volto! Preciso apenas dos materiais certos! Há muitos dentes de leão aqui! Encontrei alguns materiais! Viva! Você ainda quer fazer artesanato? Veja só isso! É como o estêncil da natureza! Você só precisa acertar a sombra! Viu como estou colorindo por dentro? Não há nada mais real do que isso! Ok! Está pronto! Já? Uau! Legal! Posso experimentar? Basta colorir aqui, né? Incrível! Tá ficando muito bom! Concordo! Elas se parecem com palmeiras! Ser criativo é divertido, né? Ufa! Está quente aqui fora! Ah não! Meu joelho! Oh! Estou agachada há muito tempo! Não! Na tinta não! Oh! Será que manchou muito? Oh! Essa é a minha legging preferida! E agora? Você está bem? Diga-me você! Caramba! Peraí! Eu posso consertar isso! Espera! O quê? Confie em mim! E tente não se mexer! Já está ficando melhor! Agora incline-se pra trás! E mexa o bumbum um pouco! Agora faça o mesmo com as mãos! Muito bom! Oh! Para o alto! Eu chamo de autorretrato! Um ângulo meu, pelo menos! Há algo de bom aqui? Uau! Essa é a modelo mais linda que eu já vi! Estou sentindo a inspiração chegando! Quero capturar a beleza dela! Mas primeiro preciso de traços sólidos! Ok! Até agora tudo certo! Estou vendo uma boca perfeita! Só falta o cabelo agora! Muitos cachos lindos! Mas não se parecem nada com a foto! Uh! Não consigo fazer isso! Querido, é o que há de errado! Oh! Veja! Hum! Espere! Você só precisa de um lanche! Aqui! Ah! Tudo bem! Acho que estou com fome! Hum! Semente de gergelim! Tão gostoso! Hum! Sim! Isso é muito bom! E fez uma bagunça enorme! Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! Vamos tentar novamente, certo? Fiz tudo da maneira errada! Eu não deveria ter tentado desenhar! Preciso de mais textura! Sementes de gergelim ao resgate! Veja como elas voam! E o glitter é perfeito! Você não concorda? Veja! Uau! Você é uma grande artista! Bem, eu tento! Ah, sim! Estou me sentindo bem! A inspiração está fluindo em mim! E um pouco de cafeína não faz mal! Hum! Ah, não! Isso realmente aconteceu? Meu desenho está arruinado agora! Ai, pense, pense! Talvez o café seja a resposta! Mas dessa vez eu estou no controle! Está vendo a nuvem de chuva? E agora está chovendo! Muito bom! Mas espere! Eu posso usar isso! Ele elimina o excesso! Pronto! Muito melhor! E com um pouco de contorno, as coisas realmente se destacarão! Está vendo o que eu quero dizer? Não posso esquecer do protagonista! Uau! A cor é uma ferramenta tão poderosa! Do cinto aos sapatos! E sem mais nem menos, terminei! Eu chamo isso de acidente feliz! Ou... É melhor não! Mamãe! Mamãe! Vamos fazer uma coisa maluca! Como o quê? A luminária! Ali! Esta aqui? Ou você quer a lâmpada? Acho que podemos fazer alguma coisa! Hum... Gostaria de saber o que mais podemos usar! Essa corda pode ser ótima! Vamos ver! Lâmpada! Na minha cabeça, quero dizer! Espero que dê certo! Essa coisa segura muita tinta! Tem certeza disso, mãe? Observe com muita atenção! Temos que colocar a corda perfeitamente! Agora comece a puxar pra baixo! Está vendo como ela arrasta a cor? Pronto! Como uma lâmpada de verdade! Legal, não é? Não posso acreditar nisso! Minha vez! Muito bem! Experimente! Veja como minha pequena artista está se saindo! Esses ovos parecem ótimos! Ah, eu deveria ser uma chefe! Ah, é a campainha? É melhor eu olhar! Ela finalmente se foi! Hora da diversão! Isso vai ser ótimo! Tenho trabalhado em minhas habilidades de desenho! Uau! Ficou muito realista! Às vezes até eu me surpreendo! Agora vamos ao velho truque! Vou colocar os ovos de verdade ao lado do desenho! Ei, Luna! Quer comer ovos? Ah, claro! Vou experimentar este! Espere! Isso eu desenho! Te peguei! Estes são os ovos de verdade! E todos são meus! Que delícia! Quanto egoísmo! Oh, que entregador encantador! Espere um pouco! Onde estão meus ovos? Achei os ladrões de ovos! Oh, oh! Ela pegou a gente! Só tem uma solução! Vovó, não! O que acabou de acontecer? A vovó é uma bruxa! Você gosta de desenhar, né? Bem, é hora do desafio de arte! Está brincando comigo? Bem, a vovó tá caducando mesmo! Quê? Ah! Assim está melhor! Oh! Esperem! Dê-me um segundo! Podemos apressar isso? Ah, agora posso falar! Chegou a hora do primeiro desafio! Desenhe um ursinho de pelúcia! Uau! Isso é muito chato! Vai ser moleza! Dê uma olhada! Um ursinho de pelúcia adorável! Espere! Não tá bom! Vou jogar este no lixo! Vamos tentar de novo! Sabe, até que não ficou tão ruim! Hum, também não é muito bonito! Não posso dar isso pra vovó! Ela vai levar um susto! O que eu vou fazer? Ah, é mais difícil do que parece! Espere um pouco! Já sei! Vou usar meu botão mágico! Espero que funcione! Por favor, por favor, por favor! Uou! Dê uma olhada nisso! Um lápis místico! É maravilhoso! Veja quantas cores! Aqui vai! Vou desenhar pequenas espirais! Assim mesmo! E vão ser multicoloridas! Acho que vai ficar bom! Os braços estão prontos! Agora preciso desenhar o resto do corpo! E espere até a vovó ver isso! Ela vai se surpreender! Mas precisa ficar perfeito! Parece tão macio e fofo! Agora posso desenhar o rosto! E finalizar com um grande sorriso! Esse é um urso feliz! Ele vai ter um coração de amor! Não há nada melhor do que isso! Agora vou pintar o coração de vermelho! Isso me enche de alegria! Gostaria de ter um ursinho de pelúcia como este! Vovó, terminei! Hã? O que foi isso? Annie, pare! Shhh! Estou tentando me concentrar! Esse papel não se corta sozinho! Nós deveríamos estar desenhando! O que você tá fazendo? É melhor você não saber! É um segredo! Isso é exatamente o que eu preciso! Agora posso começar a trabalhar! Vou precisar de cola! Vou colar isso no papel! Depois vou adicionar outro círculo! Esse será o olho do meu urso! Mas ele vai precisar de outro! Vou colocar aqui! Até agora é tudo certo! Esta será a boca! Vou aplicar um pouco de cola! E vou colar os dentes nela! Dentes afiados! Isso é divertido! Esse não é um urso comum! Ele vai ter chifres cor de rosa! Uau! Dê uma olhada nisso! É uma obra-prima! Picasso ficaria orgulhoso! Espere! Está faltando alguma coisa! Preciso emoldurar! Agora ele pode ser pendurado em uma galeria! Terminei! Ah! Esse é o seu urso! Quê? Oh! Vocês já terminaram! Deixem-me dar uma olhada! Oh! Eles são diferentes! Acho que vocês duas ganharam! Parabéns! Está brincando comigo? Tudo bem! Um pouco de sombreamento aqui! Uma sombra ali! Ela sabe que estamos aqui, certo? Acho que não! Oh! Acho que está pronto! Aqui está o próximo desafio! Um vestido glamuroso! Ah! Cadê o papel? O que é isso? Oh! Certo! Vou dar um jeito! Prontinho! O quê? Não pode ser! Como ela fez isso? É só isso que recebo? Ai! Tenho tantas ideias! Mas vou terminar meu refrigerante primeiro! Oh! Bebi demais! Preciso do banheiro! É uma emergência! Oh! Tudo bem! Mas seja rápida! Obrigada, vovó! Pra onde ela está indo? Oh! Não importa! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Talvez haja algo em minha bolsa! Oh! Preciso fazer uma faxina! Isso é uma barata! Que gracinha! Você pode ser meu novo pet! Ai! Que alívio! Eca! Um inseto nojento! Ei! Ela não gosta que falem assim de sua aparência! Isso é muito nojento! Não seja maldosa! Isso é papel higiênico! Tá na moda? Ah! Que vergonha! Pare de rir! Isso acontece com todo mundo! Ei! Acabei de ter uma ideia! Posso usar isso! Sim! Acho que vai dar certo! Vamos tentar! Vou começar dobrando o papel higiênico! Assim! Agora preciso de uma cola em bastão! Vou esfregá-la na cintura da modelo! Em seguida, coloco papel higiênico nela! Vou fazer pregas! Farei isso em toda a extensão! Ficou incrível! Mas pode melhorar! Vou cortar círculos do papel higiênico! Parecem bem básicos no momento! Mas vou transformá-los! E tudo que preciso é de um lápis! Vou colocar a borracha em cima do círculo! Ele precisa estar no meio! Depois é só girar! Agora vou esfregar na cola em bastão! E colocar no vestido! Parecem rosas! Vou colocar uma no cabelo da modelo! Isso sim é moda! Ela merece estar na passarela! Vamos adicionar um pouco de brilho! Quanto mais pérolas, melhor! Uau! Ficou muito estiloso! Preciso mostrar pra vovó! Espero que ela goste! Uau! Impressionante! Como posso superar isso? Ahá! Já sei! A Tânia pode me ajudar! Relaxa! Ela não é de verdade! Vou colocá-la bem aqui! Vamos te dar uma liga! Este será um tipo diferente de vestido! Mas ainda vai ser fashion! Uau! Adoro isso! A mãe natureza ficaria orgulhosa! Quer dizer, eu usaria! Ei, vovó! Dê uma olhada nisso! Que coisa! Eca! Este é um vestido de verdade! Uau! Vocês duas são muito talentosas! O vestido da Annie é interessante! São baratas? Credo! Ok! É a vez da Luna! Uh! Que chique! É lindo! A Luna é a vencedora! Uhul! Sério? Nana! Que dia! Chega por hoje! Ora, ora, ora! A noite está só começando! Bora pro rolê! X é igual a circunferência! O que significa que B é o raio! Como ela está conseguindo ficar acordada? Você me assustou! Eu sei! E agora perdi minha página! Sério? Página 20? Isso está me chateando! Me dá isso! O quê? Tá vendo esse arame? Você vai precisar mais ou menos deste tanto! Use um alicate pra dobrar a ponta! E continue fazendo isso até o fim! Isso! E continuando! Olha! Parece uma estrela! Legal, né? Agora use uma nova cor de arame! E torça novamente pra fazer uma nova forma! Viu? É uma lua! Está percebendo que temos um tema aqui? Tcharam! São marcadores de página! Uau! São pra mim? Obrigada! Vamos ver aqui! Um vai na página 69! Agora ficou ótimo! Que demais! É! Isso me fez pensar que... Quero uma coisa um pouco mais com a minha cara! Parece um pequeno sol! Vou usar pedacinhos pretos para o rosto! Olha! Um sol e uma nuvem! Tá na mão! Valeu! Oh! São perfeitos para o meu caderno! Que engraçadinho! Que chatice! Nem me fala! Já está na hora do almoço? Ei! Hã? Otário! O quê? Acho que não! Hã? Vou te mostrar! Ups! Minha canetinha escorregou! Clássico! Você vai pagar por isso! Preparar! Apontar! Fogo! Ah, que nojo! Como a sua cara! Ah, é? Aqui vai! Ei! Minha visão está muito melhor agora! Não! Cuidado com as mãos! Ei! Para com isso! Então, Alvita! Oh, o que está acontecendo aqui? Não! Não! Para com isso! Não me estão ouvindo hoje, né? Ei! Assim está bem melhor! O quê? Não! Socorro! Me tirem daqui! Uau! Novas bolsas? É! Vamos lá! Uau! Primeiro a chegar, hein? Ei! Dá uma olhada! Aposto que é ouro de verdade também! Ei! O que é aquilo? Quero tocar nela! Pode me dar! Ei! Eu peguei primeiro! E daí? Me dá! Nem pensar! Ei! Gina! Eu odeio isso aqui! Uma festa? Hum... Hã? Dá licença! Ai! Meus livros! E daí? Uf! Que idiota! Nem me fala! Espera! Meu chaveiro! Ele deveria estar preso! Oh! Que chato! Ei! O que é aquilo? Ei, Alex! O que é isso? Hã? Aham! O que? Isso? Eu preciso disso! É aqui que o trabalho começa! Agora sim vai ficar bom! Mas um pouco de cor seria ótimo! E este é um amarelo como o da estrela mais brilhante! Muito bom! Agora contorno a parte inferior com vermelho! Está começando a destacar agora! Dá pra saber o que estou fazendo? O que tem dois olhos? E um lindo sorriso? Uma estrelinha fofa, é claro! Ela não alegra seu dia? Olha só esse brilho! Olha só esse brilho! E na parte de trás, preciso de uma cola extra forte! E um bom alfinete de segurança grande! E simples assim, está pronta! Ficou muito legal! Pronto! É minha vez! Mas não vou criar uma estrela! Quero uma nuvem fofa e linda! E para ela, esfolho um azul frio e tranquilizante! Não é relaxante? Também acho! Mas ainda não terminei! O azul claro é o detalhe perfeito! Está vendo como fica mais dinâmica agora? Mas não posso me esquecer de um lindo rostinho! Oh! O sorriso! Tudo pronto! Agora o alfinete na parte de trás! Primeiro vem a cola! Depois o alfinete de segurança! É isso aí! Tudo pronto! Minha pequena nuvem de chuva! Que fofa! Eu também sou criativo! Vou usá-la no meu blazer! Não estou mais entediada! Está tudo bem! Por aqui! Hum! Essa é a resposta! Esse problema não é um problema! Aham! Espera! Está molhado! O quê? Isso é chuva? Ok! Oh, não! Minha prova está encharcada! A minha também! Todo o meu trabalho está arruinado! Ah, cara! Olha! Mas podemos mudar as coisas! Primeiro eu preciso de uma lua grande e bonita! Legal! Agora uma linda tonalidade magenta! Rosa! Rosa! Mais rosa! Mais rosa! Nunca é demais! Olha só que lindo! Adoro um degradê de cores! Agora estamos chegando no azul! Mas ainda não acabei! O branco vai dar um destaque a todos os detalhes! Os redemoinhos são a parte mais importante! Que maravilhosa! Agora uso mais magenta para criar algumas formas divertidas! Aqui é importante dar batidinhas com cuidado! E um pouco de brilho, é claro! Essas pedrarias azuis não são lindas? Feito! Tudo pronto! Que tal? Ficou legal! Mas agora é minha vez! Meu caderno favorito vai ficar ainda melhor! Que venham as cores, meu bem! Quero um efeito de mosaico! Olha como tudo se encaixa! Tenho que proteger bem! Não se preocupe com o preto! É preciso confiar no processo! Quando estiver seco, use algo pontiagudo para raspar! Está vendo todas as cores aparecendo? Comece a fazer rapidamente! Olá, cores lindas! Legal, né? Único! Vamos trocar? Eu adoro uma lua! Você gostou deste vídeo? Não deixe de se inscrever em nosso canal nem de compartilhar este vídeo com seus amigos!